E assim, e trabalhar num período invernoso, você termina fazendo lama. Muitas vezes a estrada diz assim, ah, mas a estrada tá horrível, só passar uma máquina já melhora. Aí você passa uma máquina. Quando você passa uma máquina, não tem a compactação ideal. Vem a chuva. Aí vem a chuva, ela faz piorar, porque ela leva o material com mais facilidade, porque o material tá solto. Quando o material tá agregado, quando ele tá junto, quando ele tá firme, ela corre e não leva tanto material. Mas quando ele tá solto, ela leva todo o material. E aí a gente fica sem o material e com a rua estragada. Então assim... É um desafio trabalhar no período chuvoso, né? É muito difícil. A gente tá trabalhando, mas não é fácil. Não é fácil, é verdade. Mas que o povo entenda que nós estamos nos dedicando, mas que é assim, a gente tá trabalhando. A gente quer a chuva, quer a chuva, claro que nós queremos a chuva. Mas que o povo entenda e não dê sempre um prazo pra que a gente continue trabalhando, continue recuperando. E tanto faz no asfalto, tanto faz no calçamento, nas estradas vicinais, em qualquer obra que porventura venha com algum problema. Aqui mesmo, em frente, o Quartel, Julio Mano. Sim. A Joscari e Pesa. Sim. A Vista Quartel é nova, de dois anos. Caiu toda. É. Caiu, caiu, tá sem movimento. Caiu tudo, tudo, tudo caiu. Olha aí. Caiu tudo que existe. Isso ontem. Diante de ontem? Pra ontem. Pra ontem. Sábado pra domingo. Caiu tudo. O teto. O teto caiu tudo. Aí foi teto, foi mesa. Uma construção nova. Pois é. E é uma obra, é verdade. Se fosse uma obra da prefeitura, ia dizer que é porque a prefeitura não serve. Aí é uma obra particular que a prefeitura não tem nada a ver com isso. Exato. Mas a chuva foi tão intensa que caiu. E aí foi ar-condicionado embora, foi prata embora, e foi talé embora, e mesa embora. Foi tudo. É um prejuízo pra velha, né? Grande, muito grande. Meninos esforçados. Uma mulher trabalhadora, se dedicando, passou a vida toda aqui na bola de ouro, foi pra lá, tava reconstruindo sua vida, e acontecem essas intempéries da vida, que é justamente quando é a natureza, não adianta. Não adianta a gente querer combater a natureza, não dá pra combater a natureza. Ainda bem que isso aconteceu, volta depois de meia-noite, não tinha mais nenhum cliente. E outra coisa, quando é uma coisa matéria, você reconstrói e toca a vida pra frente, né? Não, graças a Deus, não tinha ninguém dentro. Então mostra que contra a natureza não tem o que fazer. Exatamente. Tem o que fazer. Por exemplo, nós abrimos uma avenida nova aqui, que é essa avenida que liga a Pampulha ao Luísa Queiroz. Mas quando você abre uma nova avenida, você bota um novo caminho das águas. É verdade. Que passa a ter um caminho natural das águas. Porque antes tinha muita árvore. com o desmatamento, pra fazer avenida, ela corre mais tranquila. Antes parava, a força da água parava com as árvores, com a grama, com tudo isso. Quando você nivela, ela corre por cima. Então já tem trecho lá em que a água levou tanto material, já faz com a gente tentar levando material pra o leito natural, que é o liacho. Então, senhor, a gente precisa estudar ver qual prejuízo que foi causado pra que a gente contorne através das obras de engenharia. Mas é necessário em que a gente estude todo o inverno, pra que a gente faça isso. Ali, naturalmente, foi na cabeça da ponte.